Hoje, a doutora Raquel Mouraé, que tá com a gente, vamos falar sobre a saúde em relação à água. Seja bem-vinda, viu? Prazer, Caim. Olha, a gente sabe o quanto que, infelizmente, a gente passa por problemas. Ainda bem que agora tá chovendo, né? Em São Paulo. Sim, um pouquinho. Mas a gente precisa de uma quantidade muito grande de chuvas pra gente ver o nosso sistema, que seria esse sistema que a gente deveria cuidar até de uma forma preventiva de água. Mas deveria estar fazendo, né? É, isso há tempos. E cada um, acho que cada brasileiro também tem que pensar nisso. E pensar com responsabilidade nessa qualidade dessa água que a gente ingere. Conhecer um pouco, né? Conhecer um pouco, né? Quer dizer, às vezes as pessoas acham, ah, se a água tá transparente, se ela tá limpa, ela não tá contaminada. E não é bem assim, né, doutora Raquel? Não, não é. A água, a água boa, a água limpa, pra nós bebemos, ela existe em menos de 1% só no mundo inteiro, né? Vamos dizer, na terra como um todo. Então é pouca água, boa. 97% é oceano. A gente não bebe água de oceano. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que quando a falta d'água tá grande, as pessoas acabam indo buscar uma água de uma ponte que você não sabe bem como é oferecida essa água. Eu digo isso porque aqui, em São Paulo, tem alguns parques, alguns jardim botânico e outros parques, que tem algumas bicas d'água, como também acontece na estrada, pra quem vai pro... Pega imigrantes, é um cheiro. E a pessoa para, enche os seus galões e fala assim, ah, que bom, essa água é pura. Não, não é. Ela sai da rocha. Não, não é. E não é, não. Porque há uma contaminação. Nós, em todas as casas ou no geral, a gente não trata a água que a gente volta a liberar pra rua, pro esgoto, sistema de esgoto. Então, como essa água não é tratada, as nossas fontes, elas começam a ser contaminadas junto. E a água potável, ela tem que ser analisada pra ver se ela é potável. Existe uma legislação, a gente controla a potabilidade de água. A gente faz controle diário de pH, a gente faz controle mensal, controle semestral, tem uma análise. Então, não é qualquer água que você põe na boca. Mesmo que ela, aparentemente, seja... Seja bonitinha. Pura, vamos dizer assim. Pura. Aparência. Aparência. Às vezes, a gente também não percebe. Quem tem sítio sabe disso. Passa um riacho dentro do seu. Se sabe que bom é água, não se preocupar com água. A água de poço tem que tratar. Ah, pelo amor de Deus, hoje em dia tá todo mundo fazendo poço, os poços caseiros, e não tá sendo tratada. A água que você libera, ela entra lá, ela contamina com enterococos, com algumas bactérias, alguns vírus, alguns parasitas. E essa contaminação dessa água, eu já peguei vários pacientes tendo doença com isso. E quais são os sintomas que a gente pode ter dessas doenças que normalmente aparecem a partir da ingestão de uma água que não seja potável? Ou até pôr no banho, né? Ela tem lesões de pele, então as dermatites infrequentes, até conjuntivite, se você entra numa água de um rio contaminado ou alguma coisa, tá? Tem as hepatites, as principais A e B são comuns, tá? A gente tem uma doença chamada febre tifoide, que você pega por ingestão de uma água contaminada, alguma coisa que você lavou contaminada, e você tem um quadro diarreico gravíssimo. Então isso pode se pegar usando essas águas que a gente não sabe se é potável ou não, pra consumo. Isso sem falar, gente, no problema que a gente pode ter, se você tá numa região de campo, por exemplo. Aí você fala, ah, mas eu sei, a nascente é pertinho, mas você não sabe se seu vizinho colocou agrotóxico na plantação? Não, alguma coisa. Choveu, o agrotóxico desceu, foi pro rio e você tá ingerindo aquela água? Sim, essa água, então, água potável é água diferente pra você beber, não é uma água. Mesma coisa a água de chuva. Água de chuva você tem que fazer um uso, às vezes, de um cloro, que é um cloro que você usa em piscina, e essa água é pra você fazer limpeza da tua casa. Não, pra beber, né? Não, pra beber. Existe isso, já tá sendo feito as orientações, que água de chuva não se bebe. O mesmo vale, gente, pra açude. Sim. Porque o açude, normalmente, se faz em regiões mais baixas, até pra você conseguir coletar a água da chuva e armazenar a quantidade de água. Então, obviamente, a gente vê pessoas numa condição tão desfavorável, né, de vida, que pegam com a canequinha mesmo a água barrenta e tomam. Mas aquilo pode ser uma água extremamente contaminada. Contaminada e apresentar sintomas. Tem pacientes que vêm todo com náusea, com vômito, com um quadro de febre, com parasitoses graves, sem resposta. A gente fica querendo entender da onde vem e vem dessas águas que ele entrou em contato achando que era boa. Pra gente ter tranquilidade, que água que seria uma água segura pra gente poder ingerir, por exemplo? Já que o banho você disse que é uma água com cloro, ok, essa já pode ser... Água pra ambiente, né? Não pra ingestão. Não pra ingestão. Não tem todo um controle de metais, de potabilidade, de enterotoxinas, de várias coisas que é o ideal. Que normalmente todo lugar que a gente paga uma água, ela tem que nos fornecer essa água potável, certo? Qual seria boa água? Então, hoje eu vi alguma coisa que a respeito de... Ah, não tem água, eu fervo ela. Água fervida, ela é boa, mas você também tem que ter uma água que ela foi tratada pra isso. Não adianta pegar uma água de qualquer lugar e ferver, porque não é tudo que eu consigo matar com a fervura, né? Nem tudo é fervido rápido, tanto que você muda sabor ou muda características desta água, porque você ferveu, você tá bom. Não, ela ajuda a fervura, mas não é 100%. Então, isso é uma coisa complicada. Então, a nossa água, ela tem que ser... Nós temos que ter a conscientização de tratamento de esgoto melhor. Esse controle que a gente tem água de máquina, a gente reutilizar da nossa casa no sócio dia a dia, não pra beber. Então, falando tudo isso pra limpeza e pro seu dia a dia. A gente conseguir tratar isso, usar um filtro, usar alguma coisa própria pra fazer reutilização. Quer dizer, essa conscientização, acho que todos a gente vai ter que aprender um pouco. Porque o que caiu, né, o nosso armazenamento de mato tá muito baixo, acho que a gente precisa aprender a viver um pouco diferente. Tem muita gente que tem medo, e a gente comentava até aqui. Porque pra gente que é leigo, eu, você de casa, né, a maior parte das pessoas, a gente fala assim, gente, mas volume morto, um nome morto é o que eu digo pra mim, né, já não tem vida, já não presta. Aí, volume morto, dois. Isso, quer dizer, quando a gente ouve isso, às vezes as pessoas se assustam e talvez vão buscar na bica, o que parece ser uma água mais limpa, porque não tem esse nome morto. Eles estão buscando o mais... O mais fundo possível. Isso, são os lençóis subterrâneos, né, que são as águas puras, né, é lá. Essas que a gente acha que não tem as contaminações. Mas mesmo assim, essa água é tratada pra chegar na casa da gente? De maioria, todas as águas, elas têm que ser tratadas ou analisadas. Existe legislação pra isso. Tem que ser analisada essa água pra ela ser liberada. E mesmo assim, é bom não tomar água da torneira? Não, a água da torneira, ela não é boa, principalmente pra uma hepatite A. Sendo que a hepatite A é uma... Você não tem ela no calendário vacinal oficial que o governo nos dá. É uma vacina paga. Então, tem que tomar muito cuidado pra não se pegar a hepatite A. Hoje em dia, tá pegando muita gente. Por quê? Porque a gente também acaba negligenciando no dia a dia. Sim. Então, lava uma verdura, uma fruta, não coloca de molho. Porque você fala assim, ah, não. É aquele rapaz que eu compro a fruta, ele é muito limpinho. Água. E a gente não enxerga nada, né? Não, isso não. Olha, eu vou contar um caso de um paciente que ficou internado recente. Ele viajou pra Amazonas e lá perto dos... Ele falou, lá é água boa, água excelente. Ele veio com uma hepatite A. Então, água pode ser boa. Mas se não tem tratamento de esgoto e o esgoto é jogado em qualquer canto, deixou de ser uma água boa. Deixou de ser água boa. Ou então, né? Quer dizer, tem muita gente que tem fossa também. Então. E contamina. Tem que ser tratado a fossa. Todas o rei de esgoto, seja fossa em casa ou no lugar, teria que ser tratado este caminho para nos liberar isso para a população. Quando a gente percebe uma população não tão conscientizada, você falou de hepatite A, mas às vezes uma diarreia, vômitos... Vem junto. Vem junto, né? A hepatite A pode começar com um quadro desintérico, com um quadro de febre, com mal-estar, dor muscular importante e apresentar depois que vem amarelão, aquela ecterícia e vira hepatite. Então, a hepatite, eu não consigo dar o diagnóstico no primeiro dia, né? Não, ó, você tá com hepatite. Ela vem já uma semana, dez dias, aí ela começa debilitando, deixando de trabalhar, mal-estar, com um quadro dessa desinteria que não consegue melhorar, com dor abdominal importante e no final é uma hepatite A. Isso também vale para as crianças e idosos. Que adoram tomar água da bica de tudo quanto é lugar. Ou então, criança e parques, gente, que você também vê qualquer parque, você tem uma fonte. Ai, tadinho, tá calor, deixa ele brincar. E criança não consegue pegar uma mangueira e não dá um golinho na água, né? Água, não pode. Essa água não tá legal. O ideal primeiro é vacinar. Primeiro, saber se você consegue, se você tem defesa ou não. Segundo, vacinar. Hoje em dia nós temos vacina pra tudo. É uma coisa importante, né? Tem pacientes que viajam e a gente indica até a vacina da febre tifoide, que é uma dessas. Patologias que a gente vai pra algum lugar pra fora, por exemplo. Essa vacina é necessária que tomem e também não é disponível em toda a rede. Agora, a gente quando viaja, isso pode ser pra dentro do mesmo país, em estados diferentes ou pra outros países, a gente sente o gosto de uma água diferente. Às vezes uma água que parece mais pesada, às vezes adocicada. Isso também tem algum significado? Quer dizer, cada país tem a sua característica de água? O tipo de água mais pura ou da onde vem, se ela é uma água realmente de lençol puro. Isso realmente, até por preço. A gente paga a água por preço também. Então, sim, isso existe. A água, existe a água pura, pura, né? Nos Estados Unidos, acho que a maior parte das garrafinhas, pelo menos que eu comprei, tinha gosto de cloro. Tratada. Tratada. Deixa eu contar uma coisa que me contaram, que eu não fui neste congresso. Teve o problema do ebola nos Estados Unidos e aí eles, preocupados, a rede que faz água e tratamento de esgoto, não queria o conduta do hospital, porque queria saber se foi tratado a liberação da rede de esgoto, daquela água ou da rede de esgoto. Senão eles iriam bloquear o atendimento lá, a liberação. Quer dizer, eles se conscientizam que ou você tem como tratar o seu... Ou eu te bloqueio. Ou eu bloqueio e não libero para a população. Isso foi uma coisa discutida agora lá. Eu achei até que é uma conscientização que ele tomou conta da população. E ali, não, achei ruim pelo local, porque era num hospital. Mas rapidamente foi conscientizado no hospital e foi tratado sua rede de esgoto para a liberação. É o que a gente deveria começar a ter, essa conscientização, e isso é patriotismo, no nosso país. Não adianta a gente falar assim, ah, mas eu moro num lugar legal, fulano não mora. Todo condomínio poderia ter um tratamento de esgoto, não só em sua residência, mas num condomínio mesmo. Sim, para entregar para a rede de esgoto uma água mais limpa. Mais limpa. Isso não é tão caro como as pessoas imaginam muitas vezes. Dá para você cotizar, não é? Num prédio, mesmo que seja um prédio popular, tem formas mais econômicas. Tudo bem, você não entrega uma água potável, mas entrega uma água menos poluída. Menos poluída. Olha o estado que a gente está com os rios aqui no país. Pássimo. Isso já foi falado desde o início da ano, que a gente ia ter esse problema com a água este ano. Então, agora deu para a gente acreditar que isso é verdade. Foi. E que cada um tem que ter sua responsabilidade. Assim como surgiu, lembra, a gripe, o H1N1, todo mundo ficou apavorado, 2009. Lavava as mãos direitinho, se conscientizou, depois esculachou. A gente tem que se conscientizar e não esculachar mais em nada. Agora é muito importante que todos se conscientizem. E isso não é papo mais, gente, de gente que é natureba e quer salvar o planeta. Que se a gente não salva, a gente vai pagar caro por isso, né? Por causa dessa menos de 3% de água boa. Então. E aqui no Brasil, a gente ainda tem a sorte de ter uma quantidade grande de água. Outros países não têm essa sorte. Teríamos condições de ter melhores condições disso. Sim. Tem países que têm petróleo, mas não têm água. Quer dizer, você não bebe petróleo. Não. Aqui a gente tem uma quantidade de água tão grande e ao mesmo tempo um tratamento tão zerado e pequeno, baixo, né? Conscientização de todo mundo. Não só governamental, que nos precisa ajudar. O governo, eu acho que precisa ajudar a informar. É o que você está fazendo. As pessoas precisam ter consciência disso. Conscientização de que água que eu posso tomar, se a água de chuva eu posso beber, se a água dali eu posso... Eu acho que é importante essa conscientização. Porque senão a população fica também mais doente. E gasta mais dinheiro público e a gente entra naquele ciclo vicioso de novo, né? Sim. Olha, a questão é, a gente precisa ter educação e responsabilidade como brasileiro. Até para você poder se prevenir, fazer a sua parte e cobrar dos órgãos governamentais que devem ser feitos. Porque, enfim, todo mundo paga para isso. Mas isso não quer dizer que você paga porque você não tem sua obrigação porque a gente tem. Então, a gente fala em coleta seletiva de lixo, isso é importante. E não contaminar o solo, isso é importante. As pessoas acham que tudo bem, aí pilha, bateria. Aí eu enterro no jardim, não tem problema. Isso contamina a água, gente. Não dá para brincar. Não. A gente talvez esteja colhendo frutos de sementes negativas que a gente jogou. Existe todas as orientações que você buscar, você pode fazer um controle de meio ambiente até na sua própria casa. Acho que isso é importante. E cada um fazendo na sua casa, a gente fica numa situação muito melhor. Olha, querendo conhecer um pouco mais o trabalho da doutora Raquel Moraeck, que é infectologista, pode acessar o site www.leforte.com.br www.leforte.com.br Não esqueça, qualquer sintoma que você tenha, independente do que seja, do que você imagine que seja, vá a um médico, nunca se automedique. E se você teve um diagnóstico, siga direitinho a orientação do médico, porque ele que estudou para isso. E nessa hora, a gente tem que confiar mesmo no médico que está atendendo a gente. Não é, doutora Raquel? Muito obrigada. Obrigada, viu? Eu agradeço e espero mais vezes. Obrigada mesmo.